Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 21 de junho, o inverno começou agora há pouco, o inverno de 2023, do Opinião Litoral. Participam, analisando as notícias com você, o Marcelo Pavão, jornalista e advogado, e daqui a pouquinho o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico. A primeira notícia que a gente vai analisar é super preocupante, não é? Por quê? Porque um homem de 37 anos, que foi preso no dia 9 de junho, porque ameaçou de morte a ex-mulher, ele está separado há 8 anos, gravou um vídeo ameaçando, reitera ameaças contra a ex-mulher, sequestrou a filha, levou para São Paulo, foi preso quando voltava de São Paulo, dia 9 de junho, a justiça não concedeu a prisão preventiva dele. É quase uma tragédia anunciada. Como é que pode se pronunciar, como é que pode se explicar depois a autoridade judicial que não concedeu essa prisão, ou seja, deixou a vida dessa mulher sob ameaça, Pavão? Boa tarde, Paulo, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos. Paulo, eu só vou te corrigir numa situação, não é que a justiça não concedeu a prisão preventiva, a justiça não se pronunciou, o que é pior. Ou seja, ele teve alvará de soltura. Porque a prisão temporária tem duração máxima de 10 dias. Ou você libera a pessoa após esse período, ou você, ou a justiça determina que a prisão seja convertida em preventiva, sem data de encerramento. O que, neste caso, chama a atenção é que o delegado que conduz a investigação solicitou à justiça que fosse decretada a prisão preventiva desse cidadão. E simplesmente não houve despacho. Esse cidadão foi colocado na rua porque o magistrado ou magistrada que deveria ter dado uma decisão nesse sentido, não se pronunciou. E aí cumpra-se a lei. Se você não foi decretada a prisão preventiva, a temporária acabou, ele vai pra rua. E aí vem essa questão, Paulo, a principal que é a que precisa ser atacada pelas autoridades. Essa mulher, essa ex-mulher que foi ameaçada com facão, e lembre-se, ele ameaçou através de um vídeo do Facão, do Jason, que é aquele personagem do cinema que o filme começa com 15 pessoas e termina com duas. Ou seja, ele claramente ameaçou contra a vida dessa pessoa. Essa mulher hoje, ela já deu declarações que ela não consegue sair de casa, que ela não consegue comer, que ela não consegue dormir, que os familiares mais próximos estão desesperados. Ou seja, a insegurança é total em relação a essa moça. E, em compensação, o outro, o agressor, aquele que sequestrou filho, aquele que ameaça, a lei simplesmente determina que ele seja solto por uma omissão do Poder Judiciário. Em todos os sentidos, é lamentável que isso esteja acontecendo, Paulo. Se acontecer uma tragédia, Benjamin, como é que essa autoridade judicial vai se explicar, hein? Boa tarde. Boa tarde. Começar um boa tarde com uma notícia desse calibre é difícil, mas a gente se exporça. Boa noite para quem nos vê na reapresentação. Eu acho que essa é a questão principal, Marcelo Pavão e Paulo Schiff, quem é a autoridade? Quando você vai ser operada por um médico, esse médico comete um erro, você sabe o nome do médico, foi doutor fulano de tal. Quando o jornalista dá uma notícia falsa na televisão, ele é processado porque aquele jornalista errou. Quem é o juiz que prevaricou? Quem é o juiz que não fez a sua função? A gente não sabe. É muito cômodo para mim, eu peço desculpas ao Marcelo Pavão, que é um operador da justiça, mas nós que somos leigos, cidadãos comuns, que pagamos impostos, que tememos a justiça, a gente se sente encurralado, porque não tem cara a justiça. Fica aí na vala comum. Olha, a justiça, não é a justiça, é o juiz. É o juiz que soltou o rapaz do rap. É o juiz que determinou a devolução do helicóptero do traficante. É o juiz que não fez o seu ofício. A gente precisa que a justiça seja justa. O trocadilho, o plionasma, é isso mesmo. A gente não se sente justo. Um juiz, quando comete um crime, ele é aposentado com seus vencimentos integrais. Meu Deus, que justiça é essa? Agora, Benjamin, tem uma notícia excelente, que é do desenvolvimento da vacina contra chikungunya. A vacina em estágio mais avançado de desenvolvimento do mundo é uma vacina que é uma parceria entre uma multinacional francesa de biotecnologia e o Butantan paulista, que tem brasileiro, que tem excelência nesse campo de imunização. A fase 3 foi superada com nota muito boa, mais de 99% de eficiência, em testes realizados em mais de 4 mil voluntários em 43 centros nos Estados Unidos. Eu vou começar esse comentário. E a chikungunya é terrível. Eu vou começar esse comentário, Paulo, brincando com o Marcelo Pavão, porque o Marcelo Pavão é que nem Paulo Schiff, tem camadas. Uma, ele é o jornalista, outro dia ele é o advogado, mas antes de mais nada é o cinéfilo. Então eu vou escolher, vou pedir, você quer que eu faça qual o personagem, duas caras? Porque essa notícia tem duas caras. Primeira, a cara da vergonha. Por que a gente não tem vacina contra chikungunya ainda e já tem do Covid? É simples, porque chikungunya aqui é uma doença terrível, ela é dolorosa, ela é incapacitante, as pessoas que sobrevivem podem ter sequelas durante anos e anos, mas é uma doença de país tropical, de país pobre, não afeta os grandes consumidores norte-americanos e europeus. Por isso que o dinheiro não era investido em pesquisa disso. Quando a doença afeta ricos e pobres em escala global, as coisas saem muito rápidas. Nós temos o orgulho de dizer a vacina da Covid foi desenvolvida em dois anos. A outra cara é que bom que com todo o desmazeiro do governo central passado, o Butantan foi uma ilha de esperança na ciência nacional e investe pesado em vacinas da Covid e agora da chikungunya. Depois a da dengue. São doenças que nessa epidemia da Covid nós esquecemos, mas estão presentes. Nós temos casos e casos, milhões de casos todos os anos, por essas doenças causadas, por vírus diferentes, mas com o mesmo vetor, o maldito mosquito Anófeles, a Aedes aegypti, desculpa. Paulo, eu primeiro não sou médico. Só faltava essa também. Eu não sou médico, mas a minha infância e a minha juventude, início da adolescência, eu vivi durante a ditadura, durante a ditadura militar. Eu sou de 68 até 85. O que eu me lembro do início da minha infância é que eu ia para as filas com a minha mãe para tomar a vacina, e era assim, minha mãe me arrastando literalmente para tomar a vacina, e eram aqueles pistolões que normalmente infeccionavam. Todo mundo que é dessa época tem algum tipo de cicatriz no braço, porque o negócio era pesado. E com esse tipo de... Por que eu estou trazendo essa informação? Porque isso é o governo militar. Era para tomar a vacina. A gente precisa voltar a ter a cultura da vacina. Nós estamos numa democracia, nós passamos por um período onde o negacionismo foi muito forte, e isso está trazendo o quê? Dor e sofrimento, principalmente para as nossas crianças. Principalmente para as nossas crianças a coisa está muito feia. Porque muitos pais irresponsáveis, não estou falando pais irresponsáveis, pais irresponsáveis, simplesmente falaram, não, não vou dar mais vacina para o meu filho, para a minha filha, não vou mais fazer isso, não vou mais. E a gente está vendo a ameaça da poliomielite voltar, a ameaça de várias doenças voltarem, sarampo está voltando. E aí a gente passou por esse período da Covid, onde 700 mil brasileiros morreram, e outros tantos mil poderiam e iriam certamente morrer se não tivesse a vacina. E aí eu chego a essa vacina da chikungunya. Os danos que a chikungunya causam às crianças de pais que tiveram essa doença, os problemas físicos, enfim, a dor que isso promove é tão grande, que aqui eu não entro nem nos outros tipos de aspectos, mas simplesmente eu peço a você, que é pai, mãe, responsável, vacine seus filhos assim que tiver as vacinas. Vamos poupar as nossas crianças, o futuro desse país, de dor e sofrimento. Não é possível que a gente continue fazendo a pregação pela vacina. Vacina é saúde. A gente precisa incentivar e deve incentivar todas as pessoas que a gente puder. Tomem vacina. Vacina é vida. Vacina é muito cientista estudando, é muita técnica sendo aperfeiçoada para trazer vida, para deixar a gente com saúde. Então, não deixe de vacinar, seja dessa que está quase pronta da chikungunya, seja de todas as outras vacinas. Vacinem seus filhos, por favor. Quase todas as semanas, nós damos aqui notícias de apreensão de drogas, cocaína, centenas de quilos, no Porto de Santos. A diferença da apreensão que aconteceu nessa segunda-feira, numa empresa do Chico de Paula, do bairro Chico de Paula, é que foi descoberto o procedimento dos traficantes como foi. Eram tonéis de suco, 300 quilos de cocaína em pasta, escondidos nos tonéis. Os tonéis foram retirados do galpão, com a autorização de um vigilante que foi preso, que é parente do dono da empresa, parece. E a cocaína foi colocada fora, ele sabia o que ia ser feito. Aí, a cocaína voltou nos tonéis e por uma denúncia, Benjamin, se chegou a essa apreensão do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Polícia Civil. Eu vou pedir a ajuda do nosso âncora, que tem uma mente brilhante. Quanto custa o quilo da cocaína hoje? 30 mil reais, 30 mil dólares. 30 mil dólares. A cotação varia conforme o país. 300 quilos. 300 quilos, você multiplica, dá quase 30 milhões, né? De reais. Daria 100 milhões de dólares. Como é que você não corrompe um vigilante? É muito dinheiro. O poder do narcotráfico hoje, no Brasil, e especificamente na nossa região, é o poder do dinheiro. Compre-se a tudo e compre-se a todos. Estamos cansados de ouvir a boca pequena, aonde o tráfico de drogas ocorre na cidade, aonde ele investe o seu dinheiro, porque este dinheiro vai para algum lugar. E aí, de repente, a gente vê grandes empresas abrindo portas, de repente, numa cidade que não comporta. Esta é a ponta do iceberg. Que bom que a nossa polícia está investigando. De outro lado, a gente sabe que hoje o tráfico de drogas tem um poder muito forte na região do Guarujá. Isso denunciado, inclusive, no jornal que eu participo de rádio pela manhã. Temos uma outra ponta nesse iceberg que a gente precisa costurar muito bem. A política de combate de drogas que nós fazemos nos últimos 30 anos não funcionou. Não adianta fazer a mesma coisa que fazemos há 30 anos e esperemos que o resultado seja diferente. A droga continua passando. Nessa semana, um policial declara que a quantidade de droga que é apreendida em Santos representa menos de 10% da que passa e vai para a Europa. A gente precisa sentar e rediscutir. Precisa discutir uma política de segurança pública nacional. Precisa discutir de verdade o futuro das nossas crianças, que estão no morro à mercê de se tronarem traficantes por falta de possibilidade de emprego. Isso passa, inclusive, pela política de juros altos, que asfixia o investimento e o trabalho. Enquanto não tivermos trabalho, comida e, principalmente, esperança, os nossos jovens são soldados do tráfico. É, só corrigindo o cálculo, seriam 9 milhões de dólares essa carga prendida, se a gente considerar, porque depende do grau de pureza, depende do mercado, 30 mil dólares a cotação do quilo de cocaína. Paulo, é... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro e a gente não vai combater essa dinheirama toda do tráfico apenas com blá, blá, blá. A gente precisa alterar as leis e, aí, mais uma vez, a gente apela aqui aos nossos legisladores. Sejam senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, vocês não foram eleitos para ficar batendo boca no Congresso. Vocês precisam apresentar trabalho, vocês precisam apresentar projeto de lei. Primeiramente, não dá para, como o Benjamin falou, não dá para você simplesmente falar olha, vamos combater a polícia sozinha, ela não consegue, porque hoje é uma grande operação enxugar gelo. Você prende o traficante e, no dia seguinte, vai para uma audiência de custódia, de repente, o juiz vira e fala assim, olha, você não vai fazer mais isso, hein? Ai, 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 ai. E aí, o cara, prometo, doutor, eu não vou fazer, e ele sai pela porta da frente. Ou, então, como aquele nega, big, super, blaster, traficante, que saiu pela porta da frente de uma penitenciária de segurança máxima com um alvará falso. E, aí, ninguém passou. Desculpa, claro que todo mundo sabia que a coisa estava acontecendo. Agora, como é que você vai impedir que a pessoa seja corrompida pelo dinheiro? É muito dinheiro, então a gente precisa aperfeiçoar a lei e os métodos de busca. Muito pouco tempo atrás, tivemos policiais presos porque estavam negociando a devolução da droga com os criminosos. Então, a gente precisa se aperfeiçoar. O crime se organizou, se profissionalizou, está com suas regras de conduta. Agora, a sociedade que paga seus impostos, que sai à luz do dia, precisa mostrar as caras. E a gente precisa, sim, de leis mais firmes, penas mais robustas e, principalmente, espoliar esse poder econômico dos bandidos. Porque o que o Benjamin falou não é difícil ir atrás. Vamos atrás dos triplex, das mansões que estão sendo compradas à vista aqui na região. Dos carros importados, de mais de meio milhão que estão sendo comprados aqui na região, muitas vezes à vista. É só o que nos Estados Unidos chama-se follow the money. Siga o dinheiro que a gente chega lá. Está cheio de padrinho dando dinheiro, dando maquinário, até para o hospital, que a gente sabe que por trás a coisa está muito suja. É, ontem, no Congresso, teve um dia típico de CPI, durante o depoimento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, no governo Bolsonaro, Silvinei Vazquez. Muito xilique, muita gritaria e pouca consequência prática. A gente fala sobre isso depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a opinião litoral, Pavão, ontem teve dia típico de CPI, é a CPMI, na verdade, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Senado e Câmara, relativa aos atos, que investiga os atos de 8 de janeiro. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, depois. E quem mente na CPI pode sair preso, mas ele não saiu preso, não. Pode sair o gemado de lá. Exato. Tem poder de polícia, CPI, CPMI, tem tudo. Só que, fato é, nem a situação, nem a oposição tem autoridade moral para decretar a prisão de quem quer que seja, mesmo desse Silvinei, que simplesmente mentiu descaradamente ontem contra dados da própria Polícia Rodoviária Federal. Então, eu não acredito que vá sair alguém preso. Porém, essa primeira audiência de ontem, ela revelou duas coisas. Uma, o bloco da oposição não está lá para contribuir com absolutamente nada. A estratégia é muito clara. Eles estão lá para fazer bagunça e para mostrar que tudo o que está acontecendo na CPMI é uma grande perda de tempo, algo que não precisa ser investigado. Já o pessoal da situação demonstrou um claro despreparo como autoridade investigativa. Ontem, os governistas estavam absolutamente despreparados, desconcentrados, sem nenhum foco, fazendo perguntas que o Silvinei dava respostas absolutamente na lata, mostrando que ele, sim, se preparou para ser evasivo. Então, o que a gente precisa é seriedade dos nossos congressistas, principalmente membros da CPMI e que seja colocado um foco nessa CPMI. Porque o que a gente viu ontem é um verdadeiro tiroteio para todo lado e quem teve o desprazer de assistir a sessão de ontem viu um cenário lamentável de bate-boca, xingamento, deputados, senadores, de uma forma vexatória. Então, eu espero que todos tenham aprendido como deve-se ir ao interrogatório, você tem que se preparar, você tem que saber com quem você vai perguntar, sobre o quê, ter antecipação de respostas, material. Vocês podiam pegar um pouquinho dos vídeos da CPI da Covid e ver como é ir preparado para um interrogatório, um questionamento. Ontem foi lamentável e eu espero que esses erros sejam sanados, porque senão vai ser mais uma perda de tempo que a gente não merece. Benjamin, vergonha, né? Eu acho que a frase que me deixa mais palmo é vergonha alheia. Eu joguei aqui no Google, na Wikipédia, Silvinei Vazquez é um gestor brasileiro. Quando a gente vê um policial rodoviário federal, que já foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, mentindo, a gente quebra um pouco aquela coisa. Nem o policial, que ele comandou, que ele criou toda uma rede para atrapalhar a eleição, principalmente no segundo turno, e que ele descaradamente está mentindo, a gente já sabe. Que também a gente tem uma CPMI que não tem função de investigação lá. Ninguém quer. Um lado quer fazer o oba-oba e aparecer. pensando nas eleições daqui a dois anos. E o outro lado quer enrolar, para que isso não afete a eleição daqui a dois anos. É uma CPMI que nasce dando tiro no próprio pé. Acho que é mais uma daquelas que vão acabar em pizza. Mas que teria uma função muito grande, passar a limpo um momento tão vergonhoso da nossa cidadania. Um momento em que a gente tinha um ex-presidente que provavelmente vai se tornar inelegível por crimes eleitorais. A gente tem uma porcelha da população que não aceitou a derrota nas urnas. Mas a gente tem principalmente um povo que ainda está dividido. Essa CPMI poderia ser um momento do começo da costura. Lados e fados maus em cada lado. A gente vai conhecendo alguns personagens do submundo do governo Bolsonaro. Como conheceu também do submundo dos governos do PT, no Mensalão, no Petrolão, o Genoíno, o Valdemar da Costa Neto, que continua aí como presidente do PL, o Roberto Jefferson, aqueles personagens do Mensalão, o Vacareza, que era o... Cândido Vacareza. Cândido Vacareza, do PT. A gente vai conhecendo agora o Mauro Cid, que é o ajudante de ordens, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, esse personagem, o Milton Ribeiro, e esse personagem de ontem, o Silvinei Vazquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Fora a Damares, que se elegeu aquela que denunciou crimes sexuais, depois voltou atrás e se elegeu. Ela curtiu dela com o aviãozinho, ela via Jesus na Goiabeira, está explicado, porque ela via Jesus na Goiabeira. O tio dela foi... O avião da igreja do tio dela foi interceptado com cocaína em Belém do Pará também. Hoje, o Senado Sabatina, Benjamin, o advogado Cristiane Zanin, na minha opinião, uma indicação imoral do presidente Lula, para o Supremo Tribunal Federal, ele indica o delegado dele, o advogado dele, e esse advogado pode, no futuro, se não se disser desimpedido, julgar processos relativos ao governo do Lula, ou a aliados do Lula. Não há nada ilegal na indicação, mas o Senado tem uma tradição de passar o pano em cima de qualquer indicação. A última vez que o Senado recusou um indicado, rejeitou, foi em 1894, faz 129 anos. Nem eu tinha nascido ainda. O Senado é o tribunal do Supremo. É ele que faz a... Nem meu avô, não nasceu nessa época aí. É ele que faz a sabatina, e é o único que pode caçar um ministro do Supremo. É muito difícil para mim, porque essa é uma... Vou me declarar comprometido, porque eu gosto muito do Zanin. Conheço pessoalmente, vi umas duas vezes. É um advogado extremamente preparado, competente, tem todas as suas indicações possíveis. Ao mesmo tempo, é o advogado do presidente. A gente entra numa discussão ética de como é o processo de indicação do ministro do Supremo. O que a gente sempre sabe, é que ninguém indica um inimigo para ser do Supremo. Que ninguém, nos últimos anos, obedeceu lista tríplice ou ouviu outras bases. É sempre uma indicação pessoal do presidente de plantão. Acho que a gente pode pensar nisso e rediscutir, talvez, critérios mínimos. Nós, no funcionalismo público, temos a figura do nepotismo. Nós não podemos indicar parentes próximos. Advogado não é parente. Mas tem um laço de afetividade, de companheirismo. Ao mesmo tempo, a gente também vai discutir é que, assim, um presidente que já foi preso, injustamente, um presidente que conseguiu a sua liberdade com a ação desse advogado, tem que ser muito grato a ele. Olha, ele falou que advogado não é parente, mas a gente não pode ter segredo com advogado, não é? Quase parente, não é, Pavão? Sim, ô Paulo... Pode não ter segredo com advogado, Pavão? Se você quiser ter uma saída melhor possível, você tem que falar tudo. A mesma coisa para o médico. Ou o paciente fala tudo para o senhor. Agora, tu imagina a minha situação que eu sou casado com advogado. Então, eu não posso ter segredos nenhum. Nenhum. Mas, é assim, o Cristiano Zanin, ele será aprovado. Neste momento, quem está assistindo à tarde... A votação é secreta, mas você acha que o Moro vai aprová-lo também? Não, o Moro declaradamente já falou que... Talvez seja o único senador que não tenha conversado com o Zanin. A comissão deve aprovar a indicação do doutor Zanin e o plenário deve aprovar. Tanto que a expectativa é se vai ultrapassar ou não a votação do Luiz Fux, que até hoje é o recorde. São, se não me engano, 65 senadores votaram pela aprovação do Luiz Fux. Mas há uma estimativa que o Zanin e o Cristiano Zanin devam ter entre 55 e 57 votos. Essa é mais ou menos a expectativa. Porque tem as abstensões, tem aqueles que não estarão presentes, e tem o pessoal realmente da oposição. O senador Marcos Pontes, de São Paulo, está de licença médica, o astronauta. Sim, é, então. Vários não estarão presentes ou vão arranjar alguma coisa para não estar lá. O fato é, o Benjamin já falou, todos os indicados, eles têm algum grau de proximidade com o presidente que os indica. No caso do doutor Cristiano Zanin, não é diferente. O que é diferente é o discurso que se faz, o presidente Lula, ele veio com um discurso de reconstrução, de remoralização do país. E esse tipo de decisão traz a dúvida em relação a isso. Porque, por exemplo, o presidente Bolsonaro indicou, o Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro ministro que ele indicou, que foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça pela, então, o presidente Dilma Rousseff. E aí ele foi para o STF e até hoje ele continua proferindo votos e dando relatórios absolutamente em continência ao ex-presidente Bolsonaro. Temos também o André Mendonça, Santista André Mendonça. O Moro fala nesse momento. É, o Moro é a grande expectativa. Se não for, eu peço até minhas escusas. Mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Há uma informação pública também em relação à Vossa Excelência que Vossa Excelência teria sido contratado por alguns outros investigados na Operação Lava Jato sem qualquer problema em relação a isso, algo legítimo, por exemplo, para a revisão do acordo da JBS e da JIF. Não sei se procede... Então, veja, essa pergunta que ele está fazendo. se o doutor Cristiano Zanin quiser responder também perguntando ao Moro, ele como ex-juiz que foi contratado por uma empresa alvo da Lava Jato, como é que ele se coloca? Vai dar um checkmate nessa situação. E não é isso que nos interessa. O que o presidente Lula deveria ter feito era não indicar uma pessoa tão próxima, não porque ele não pode, ele pode, ele tem condições e o fez, mas seria para demonstrar a mudança em relação ao modus operandi, ao que é feito normalmente. E isso, infelizmente, a gente não constata. Então, o doutor Cristiano Zanin, eu não tenho a menor dúvida que ele será empossado como ministro do STF, passará por todas as barreiras, só que nós, mais uma vez, vamos ficar à espera de que o ministro do STF que entre, que passe a ser ministro do STF e não continue sendo advogado do mandatário de plantão, como o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça fizeram e outros, o Lewandowski fez muito isso, o Marco Aurélio Melo fez muito isso, a gente precisa moralizar. E eu concordo plenamente contigo, Paulo, o problema é moral, não é legal, talvez nem ético, mas é moral, ele é possível, mas não deveria o presidente ter indicado o seu advogado. Fazendo uma conta rápida, as pesquisas, e acreditando nas pesquisas, dizem que 41 senadores se disseram favoráveis à indicação do Cristiano Zanin, 8 se disseram contrários e 32 não declararam votos. Se a gente colocar 16 para cada lado, 41 mais 16, ele teria 57 votos na aprovação. As pesquisas acadêmicas mostram também que os juízes indicados para o Supremo Tribunal Federal com o passar do tempo se desvinculam daqueles que os indicaram, do presidente que os indicou. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Opinião, a temática dele, hoje tem o Benjamim Rodrigues Lopes, médico e o Marcelo Pavão, advogado jornalista, comentando, não é de futebol, não é de esporte, mas a Seleção Brasileira apanhou de quatro ontem no Senegal. Tem um treinador interino, Ramon Menezes, enquanto espera a chegada, no meio do ano que vem, do treinador italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol. O Portal UOL fez um levantamento das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro desse ano e chegou a uma conclusão interessante. Os treinadores estrangeiros em atividade no Brasil têm 53% de aproveitamento dos pontos nessas primeiras dez rodadas e os treinadores brasileiros 39,3%. Então, matematicamente, os estrangeiros mostram mais eficiência. Agora, se a gente olha a tabela, Pavão, os três primeiros colocados, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, têm treinadores estrangeiros e os três últimos colocados, o Curitiba, o América de Minas e o Vasco, têm treinadores brasileiros. Então, Paulo, é... O treinador brasileiro ficou para trás. É a triste realidade, ficou para trás. Infelizmente, a gente ainda vive no Brasil apenas de lembrança. Se dá certo, deu certo. Aí a família escolar, aí ganhamos o... Tenta Campeonato, de lá para cá, acabou. Não adianta juntar Parreiras, Azagalo, Felipão, como foi em 2014, que deu, não que deu. E aí depois nós tivemos essas experiências patéticas com o Tite, que pediu tudo. Se teve um treinador da seleção brasileira que teve literalmente tudo, foi o Tite. E ele conseguiu sair e ficar de costas, porque a pior coisa que tem, quem já praticou até... Quem já jogou bola na praia, sabe que a pior coisa que tem é quando viram as costas para você numa derrota. Não tem coisa pior do que isso, porque isso é a falta de coleguismo no grau máximo. E o Tite conseguiu fazer isso com a derrota para a Croácia. Ele saiu, abandonou o time e foi embora. Eu espero que ele nunca mais volte para lugar algum, ou então vai treinar algum time no Afeganistão, na Tanzânia, algum lugar para lá. O que a gente precisa é fazer o que parece que estão caindo na real. É trazer alguém de fora para dar uma balançada no futebol brasileiro. E não é a primeira vez. No vôlei masculino foi assim. Não me lembro agora o nome do treinador, mas ele era do Minas Tênis, era um coreano que antes era treinador do Peru. Fez sucesso no Peru, veio para o Brasil, revolucionou o vôlei. No handebol também. No handebol, no futebol feminino, a pia. Na ginástica. Vários, na ginástica, trouxemos ucranianos para o Brasil. Então a gente precisa é parar de ficar fazendo bairrismo burro e a gente precisa fazer esse intercâmbio. Porque os gringos no mundo todo começaram a levar jogador, começaram a levar técnico, começaram a absorver todo o conhecimento futebolístico do Brasil e hoje nós somos fregueses. Ontem foi pouco. O Senegal podia ter botado muito mais. E para vergonha mas ainda até gol contra a gente tomou. Então a gente precisa se a gente quer ter um futebol decente, se a gente quer ter um esporte respeitado, a gente precisa levar a sério. E hoje os times de uma forma geral gastam muito, gastam mal, não entregam um espetáculo para o público e a gente precisa que isso seja refeito. Só fico um pouco receoso com essa história do Ancelotti que é daqui a um ano ele vir para cá. Até lá vamos ser saco de bancada ou vamos dar férias para a seleção brasileira? Quem vai comentar é um cara que não jogou bola nem na praia. Não gosta de jogar bola, torço para o Santos e torcia para a seleção brasileira. Mas eu tenho uma enquete pessoal que eu gostaria que o ouvinte me ajudasse. Quem fez mais mal a imagem da seleção brasileira? Os bolsonaristas que puseram a camisa e enxovalharam ela nas ruas do Brasil? O Edinaldo Rodrigues que olha cara faça tudo mas não me faz de trouxa. Você vai ter um ano que a seleção vai se reunir para eliminatórias da Copa do Mundo que vai ter data FIFA e você me diz olha pouco importa se tem técnico se eu deixo um substituto que nunca ganhou nada que ele é apenas o sub-20 para que eu vou assistir? Para quem que eu vou torcer? eu sei hoje a escalação dos 11 juízes do Supremo e garanto que 90% dos ouvintes não sabe a escalação dos brasileiros que envergonharam o Brasil ontem. O duro foi acordar de madrugada e ver a confederação dos países africanos brincando com a seleção brasileira. Puseram três times da África e perguntaram o que eles têm em comum? A resposta ganharam do Brasil. Olha o presidente Lula já fez durante esse mandato estamos no sexto mês três viagens para a Europa hoje ele está de novo na Europa a quarta viagem já se reuniu com o ex-primeiro-ministro da Itália e tem reuniões com a primeira-ministra Giorgia Meloni de direita né companheira o que será que ele vai falar para a Giorgia Meloni mas também com o Papa ele diz que vai convidar o Papa Francisco que esteve no Brasil em 2013 para uma visita uma nova visita ao Brasil em outubro no Sírio de Nazaré no Pará então Paulo o Papa o Lula e o Papa ou ainda estão em reunião ou acabou há poucos minutos porque enquanto a gente está aqui no jornal a reunião entre o Papa e o Lula estava ocorrendo está nesse radar do Lula essa grande essa costura pelo acordo de paz em relação ao conflito pela guerra da Ucrânia e da Rússia e principalmente mostrar que a diplomacia brasileira voltou a campo o Papa embora o Papa ou o Lula embora criticado pelas viagens é necessário que o nosso chefe de Estado e nosso chefe de governo volte ao cenário mundial que o Brasil volte a ter contato e intercâmbio com todas as nações do planeta espero que democráticas que a gente aprimore o nosso gosto por democracia e é muito importante que o nosso chefe de Estado esteja fazendo essa peregrinação que traga acordos bilaterais que faça com que empresas indústrias que venham para o país isso é muito importante nós passamos por um período absolutamente atípico onde o Brasil se fechou e nós vimos o que aconteceu pequenos agricultores produtores quebrando comércio quebrando porque a gente simplesmente deixou de pensar em indústria a gente deixou de pensar em empregos a gente deixou de pensar em fomento e passamos a acreditar que todo mundo é empresário que todo mundo é empreendedor que todo mundo nasceu para ser chefe e não é assim nem aqui nem na China nenhum lugar do mundo então a gente precisa ter bilateralidade acordos comerciais incentivo trazer investimento ampliar postos de trabalho criar novos postos de trabalho porque o Brasil precisa andar para frente nós precisamos deixar de andar para o lado eu estava ouvindo o Marcelo Pavão e se puder voltar a foto do Papa olha o olharzinho pícaro do Papa é um olhar argentino Lula feliz sorridente eu acho que nós vivemos um momento do país em que a gente e eu adoro Lula votei no Lula faço campanha para o Lula e o Lula escolheu uma saída de governo está difícil aqui dentro o Congresso quase vive um parlamentarismo e o Lula resolve viver um pouco essa questão de ser o grande embaixador do Brasil lá fora tudo que a imagem do Brasil sofreu com o Bolsonaro ele está reparando acho que a gente precisa pedir ao Lula o nosso problema maior está aqui mas se eu conheço o Lula o Lula é um dos homens mais espertos do Brasil ele é candidatíssimo anotem ao prêmio Nobel da paz ele vai fazer essa guerra parar o PAPA faz 87 anos nesse ano em dezembro chegamos ao final do opinião litoral desta quarta-feira agradecendo ao Marcelo Pavão ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais nessa edição até amanhã nesse mesmo horário de uma e meia da tarde e uma ótima quarta-feira para você que você merece